Você fez faculdade, então, de comunicação social de... Produção editorial. Não, de produção editorial de 2015. Até 2019. Até 2019. E aí, você terminou com o relacionamento abusivo quando? No mês de 2015. Foi bem nessa transição. Foi tudo ao mesmo tempo. Foi tudo ao mesmo tempo. Com tudo na minha vida. Eu entrei na faculdade e já... Porque, assim, essa época foi a época também que estava... A gente estava em greve. A gente pegou seis meses de greve. Então, as nossas aulas acabaram em maio. Maio, junho, junho. E só voltou em outubro. Nossa, é tipo de federal mesmo. É, então, eu fiz... A gente fez três períodos em um ano. Foi de outubro até dezembro, né? E nessa época foi mais ou menos quando eu terminei. Eu terminei em novembro. Então, foi bem ali nesse tempo. Aí já começou o outro curso também, que foi em outubro. E aí, juntou tudo. Isso, é. Foi quando eu falei assim, cara, eu estou decidida. Enfim, ocorreram também algumas coisas para eu tomar essa decisão. E foi tudo junto. Então, né? Aí você terminou em 2019 o curso. E quando o Sérgio entrou na história? 2016. Eu estou fazendo barriga do tempo, tá? Aham. Aí você... Nossa, mas foi em seguida. Não, eu terminei em novembro. Novembro, o relacionamento. Porque a faculdade voltou em outubro depois da greve. Isso, outubro. Aí, novembro, eu terminei o relacionamento. Em fevereiro teve carnaval e foi quando eu conheci o Sérgio. Foi um amor de carnaval. Foi um amor de carnaval. Mentira, olha que lindo. Sim, só que a gente só começou a namorar em novembro. Porque eu ainda tinha um receio do... Do último relacionamento. Mas conviveu com ele nesse mesmo período de 2020. Convivi. É... 2019. Não, 2016. 2016 ainda. Tá. É... Ah, por causa da faculdade, Sérgio. Isso. É... Só uma pergunta agora de curioso. Foi no carnaval do Rio? Foi. Ah, é incrível. Sempre passa o carnaval. Meu sonho é passar o carnaval na Bahia. Nossa. Nossa. Um dia irei. Eu fui pra Salvador. Eu, assim, eu sou muito do... Eu gosto de viagens. Mas eu não gosto muito de repetir destinos, né? Também. É... Eu tenho... É principalmente porque eu gosto de fazer uma viagem no meu aniversário. Que eu chamo de Ariagem Nidei. Então cada... É um dia... Eu brinco que é o dia que Deus criou pra que todos me amassem. Entendeu? Super concordo com você. Porque é o meu aniversário. É isso. Eu acompanhei todo o seu processo de aniversário. E aí eu faço cada Ariagem Nidei em um lugar. E é uma viagem sozinha, sempre. E um deles eu fiz pra Salvador. Porque o Luan Santana tava indo lá. Mas, enfim. A gente deixa isso pra outro podcast. E aí... Meu, Salvador é incrível. Incrível. É uma energia incrível. O lugar é lindo. É perfeito. E eu voltaria pra lá. É um dos lugares que eu falo assim que eu voltaria tranquilamente. Eu gosto muito de carnaval. Assim, eu... É... Tudo bem. Eu me naborei praticamente a minha vida inteira. Mas eu sempre gostei de sair pra blocos de carnaval. Tudo isso. Você gosta da energia. Do evento. Do carnaval em si. Não é da... Não. Da Ariagem. Eu vejo... Eu vejo... É. Eu vejo escola de samba. Tudo isso. Beija-flor. Então, assim. Acompanho. E etc. Ela tem escola. Vocês viram, né? Sim. Beija-flor. Também é ir na Sapucaí assistir a Beija-flor desfilar. Em São Paulo, você tem alguma escola ou não? Não. Mas, por exemplo, Lili ia também pra ver. Sou super... É. Em São Paulo, eu gosto muito da Vai Vai. Eu gosto muito de ensaio de escola de samba. Eu descobri esse ano passado. Eu adoro ensaio. Nunca fui. Aqui em São Paulo tem várias. Então, eu gosto muito de ensaio. Que é tipo assim... Sexta-feira, sábado, barracão, feijoado. Eu gosto bastante de ir pra ver, tocar. Mas eu gosto bastante da Vai Vai e da Gaviões, né? Não tem como. Trabalhando numa empresa corintiana, é meio que... Que de lei.